Olá, boa tarde Amazônia, pra você que está em casa nesta sexta-feira gostosa aqui na capital amazonense. Hoje é a última sexta-feira do mês, não é verdade? Então vamos começar aí o dia bem informados, com notícias da nossa região amazônica e claro, com entretenimento. E daqui a pouquinho a gente vai fechar com chave de ouro esse mês aí, tá terminando, tá se encerrando de música. Hoje tem samba, tem MPB, tudo que você mais gosta. E pra você que está em casa nos acompanhando pela telinha do AmazonSat e também pela internet, que tal interagir com a nossa produção? Vá lá no nosso Facebook, é muito fácil, facebook.com barra Amazônia Agora. Lá você deixa suas dicas, dúvidas, sugestões de matérias, entrevistas e muito mais. Quer nos assistir fazendo aquela atividade física? Ouvindo aquele som? Então que tal você ir lá no nosso Facebook pra você assistir o nosso programa na íntegra no Brasil e no mundo inteiro através do link AmazonSat ao vivo no próximo próprio aí Facebook. E que tal você rever as nossas matérias, as nossas entrevistas, os nossos quadros especiais? Não perca tempo, viu? Tá finalizando o ano, que tal você ganhar aquele dinheirinho extra com a receita que a gente ensinou? Ou até mesmo com artesanato? Tudo isso você encontra lá no nosso site, amazonsat.com.br. E hoje é dia 29 de novembro de 2013 e você vai conferir os destaques desta edição. Em Manaus, 25 toneladas de lixo são retiradas diariamente dos igarapés. Os donos das embarcações também recebem orientações sobre o destino correto do lixo. No Acre, ainda estão abertas as inscrições para o casamento coletivo do projeto Cidadão. Em Brasília, o Congresso promulgou a PEC do voto aberto para cassação de mandato. Estudantes e profissionais discutiram sobre o Vale Cultura, projeto do governo federal que fornece 50 reais por mês através de um cartão magnético pré-pago. A intenção é que as empresas ofereçam o Vale prioritariamente aos trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. E ainda, Feira Internacional da Amazônia Fian 2013 é uma oportunidade para empresas mostrarem seus produtos. E mais, Grêmio Recreativo da Escola de Samba Vitória Regia comemora 38 anos. Isso e muito mais a partir de agora. A sua revista eletrônica já está no ar. Bom, como vocês viram, nosso programa hoje está recheado de informações e notícias sobre a nossa região amazônica. Mas vamos começar esta edição falando de um dos principais problemas enfrentados pela população de Manaus como um todo. Garrafas pet, copos descartáveis e restos de comidas. Estes são alguns dos lixos encontrados e jogados nos nossos rios e garapés da capital amazonense. O destino correto dos resíduos sólidos tem sido discutidos junto aos donos de embarcações e vendedores que trabalham nas redondezas do porto da Manaus moderna. E você confere os detalhes na reportagem. No período chuvoso, o nível do Rio Negro sobe e com isso aumenta a concentração de lixo na orla do porto da Manaus moderna, originados principalmente dos igarapés e das embarcações que passam pelo local. Quando antigamente, quando ainda não estava tendo recolhimento dos lixos todos os dias, a orla ficava muito feia. Porque quando vem do São Raimundo, vem do lado de dentro, os lixos descem todos. Aí, antigamente, eles ficavam todos na beirada do rio realmente. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, a limpeza do local é realizada constantemente. O problema que ocorre nessa época do ano é que a cada chuva forte, elas acontecem quase que diariamente, uma grande quantidade de lixo se desprende das margens dos igarapés do Mindu e do Franco, saindo pela Foz de São Raimundo ao encontrarem a corrente do Rio Negro. São carreadas e se depositam ali na área do porto da Ceã e da Manaus moderna. 25 toneladas de lixo são retiradas diariamente dos igarapés. Por mês, este número chega a 750. Além da limpeza, a CEMUSP informou que os donos das embarcações recebem orientações sobre o destino correto dos resíduos sólidos. Eles já foram orientados sobre a localização das caixas de coleta naquela área e dos procedimentos. Temos contado com a parceria da maior parte dos donos de embarcações, mas infelizmente sempre ocorrem casos de embarcações que atracam rapidamente ali na areia e jogam seus resíduos na areia mesmo. Caixas também foram colocadas para o recolhimento do lixo, porém nem sempre são utilizadas, mas já é possível perceber a mudança em um dos cartões postais da capital. A gente do barco tem os tripulantes, a gente ajunta o lixo no saco e bota na lixeira. Bom, e agora vamos com informações de Brasília, porque o Congresso promulgou a PEC do voto aberto para cassação de mandato. Quem tem mais informações sobre este assunto é a repórter Gabriela Lafetá, direto de Brasília, com os detalhes na reportagem. A proposta de emenda à Constituição que prevê o voto aberto para cassação de deputados federais e senadores. A PEC também determina o fim do voto secreto na análise de vetos presidenciais. A abertura dos votos para cassação e vetos valerá apenas para a Câmara, o Senado e as sessões conjuntas do Congresso. Quanto à possibilidade da Casa usar o regimento interno que determina o voto sigiloso nessas situações, o presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que o que vale é a Constituição, tanto que deve ser votada na próxima semana uma reforma desse regimento. Com a promulgação da PEC, o deputado federal Nathan Donadon vai ter o pedido de cassação analisado em votação aberta. Ele foi condenado em junho deste ano pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 13 anos de prisão pelo desvio de mais de 8 milhões de reais quando era diretor da Assembleia Legislativa de Rondônia. O texto entrar em vigor só precisa agora ser publicado no Diário Oficial da União. Bom, e agora vamos de Brasília direto para o Acre, porque no Acre as inscrições para o casamento coletivo do Projeto Cidadão continuam. O evento acontece em Rio Branco, no estádio Arena da Floresta, no próximo dia 21. Mais detalhes na reportagem. Casais apaixonados e que não querem passar por uma burocracia grande como as dos processos de casamento já fazem a inscrição para o casamento coletivo do Projeto Cidadão, programa idealizado e executado pelo Tribunal de Justiça do Acre desde 2005. A edição especial do evento é realizada no próximo dia 21 de dezembro, às 18h, no estádio Arena da Floresta. Quem se inscreveu diz que um dos principais atrativos é a simplicidade do procedimento. Primeiro é a facilidade que o Estado está nos proporcionando e segundo é a burocracia que diminui, isso facilita o nosso casamento. Para participar do casamento coletivo é necessário que os solteiros apresentem certidão de nascimento original acompanhado do RG e CPF, também originais. Viúvos deverão apresentar a certidão de óbito do cônjuge falecido e pessoas divorciadas apresentar o documento de divórcio. As inscrições são realizadas no posto de atendimento do Projeto Cidadão, localizado na Praça do Cidadão, no Fórum Barão do Rio Branco. O agendamento deve continuar até que se esgotem as 675 habilitações disponíveis. A estudante Patrícia Raquel comenta que a emoção agora já toma conta. A mulher é algo que ela sempre espera, então agradeço a Deus a oportunidade por ter surgido, a facilidade e estamos bem ansiosas mesmo. E para os casais, os interessados que querem participar do casamento coletivo devem fazer um agendamento que o atendimento vai acontecer lá no posto do próprio Projeto Cidadão. Bom, e você de casa, não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar, dar um recadinho para você, papai e você, mamãe. Se seu filho tem aquele sonho de participar, ser um grande jogador de futebol conhecido, não sai daí porque você vai saber porque no próximo bloco o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá. Tchau. 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 Tchau.